Sejam sempre bem-vindos, arianos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, que espero que gostem das nossas previsões e que voltem sempre, ok? Estamos aqui no mês de outubro de 2019, vamos saber como será a primeira quinzena, vamos saber como será o amor para vocês, arianos, energia positiva, muita sorte para vocês. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta da mulher e a carta aqui da cruz, né? Primeira semana de outubro, arianos, no amor, saiu a carta da mulher, favorece então as mulheres e o signo diário nessa primeira semana de outubro, ok? No momento que você sentiu aquele espírito de liberdade, estive-se livre, com muita energia e também muitas sedutoras. Podendo aqui nessa primeira semana, para as arianas solteiras, podendo aparecer mais de um pretendente para vocês aí, viu? Aqui na segunda semana, arianos, principalmente o ariano em casal, onde saiu a carta da cruz, representa sucesso, vitória, conquistas à vista, para o casal, viu? Além de muito amor, você está vivendo muitas alegrias, muitas alegrias, muito amor, pode ter realizações de projetos de vocês aí, viu? Realizações, conquistas, como pode ser a casa própria e outras, no outro sentido aí, de projeto de vocês aí, sucesso no amor e nos negócios, viu? Vamos lá, será trabalho, energia positiva, primeira semana, segunda semana, a carta aqui do chicote e a carta do caixão, né? Então, a gente está falando do trabalho aí, arianos, nessa primeira semana de outubro aí, a carta do chicote, uma carta de elemento fogo, né? Então, você, ariano, que está indo trabalhando aí, ok? Cuidado aí com estresse, né? Com cansaço, com mal entendido, principalmente com o que você diz aí no seu trabalho, viu? Nesse momento de estresse, ó. Então, respira fundo, né? E nesse momento aí, nessa primeira semana, o seu lado espiritual está muito ativo, então ele vai indicar para você qual é a melhor saída para você nesse momento, ok? Espero, espire fundo, para você encontrar o seu eixo aí, ok? Segunda semana, né? Aqui a gente está falando principalmente para os arianos desempregados aí, né? Que estão procurando emprego. A carta aqui da, uma carta poderosa, a carta do caixão. Ela fala renovação de ciclo, uma fase de renascimento, né? Então, se você é ariano desempregado aí, se você se preparou, se você está aí adquirindo conhecimento, né? Então, nesse momento aqui, você pode, com certeza, passar pela aceração de trabalho e numa área que vocês gostem de atuar aqui, nessa segunda semana aí de outubro, ok? Saúde! Vamos lá. Energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta da chave e a carta dos caminhos. Primeira semana na saúde aí, arianos, né? Em outubro, nessa primeira semana, a carta da chave, ela representa que você está no controle da situação. Então, é um momento também que você está muito disposto. Então, é um momento que você também está aprendendo a se conhecer mais aí, os sinais que o seu corpo está te dando e você buscar aí alternativas para manter a sua qualidade de saúde, né? Então, é um momento que você está no controle de si mesmo. Se conhecendo melhor e se tratando bem aí, né? Muito disposto, né? Aqui, nessa segunda semana aqui já de outubro, né? A carta aí do... A carta dos caminhos. Ela fala muitas oportunidades, de escolhas, né? E cabe você fazer a melhor escolha. Nesse momento, a gente está falando na área da saúde, né? Então, nessa segunda semana, você principalmente aí que está em sedentarismo, arianos, né? Você aí vai agora, através de sinais, o seu corpo está te dando. Então, você vai fazer a melhor escolha, com certeza aí, né? Que indicará a sua intuição, indicará para você buscar alternativas para melhorar a sua qualidade de saúde, né? Então, são muitas escolhas, né? Espero que se faça a melhor escolha. E sempre aquela escolha boa, que relação ao exercício, meditação, dietas. Isso é importante para a gente manter hoje sempre a nossa saúde, viu? Espero que gostem das nossas previsões, ok? Vamos saber do amor, então. Como será essa segunda, quinzena de outubro. Muita energia positiva para você, muito sucesso. Terceira semana, quarta semana. Saiu a carta aqui da cruz e a carta da cobra. E a gente está falando aí na área do amor, né? Novamente aqui para vocês, arianos, você principalmente casal aí, né? Então, momento do amor, como eu falei para vocês, ó. Tanto na segunda e agora também na terceira semana de outubro para vocês, ariana. A carta da cruz. A carta que fala aí de sucesso, vitória, conquista da vista. Então, para o casal é um momento de muito amor, de muita alegria e também realizações de vocês, viu? E a gente está falando em projetos, pode ter aquisição de bens da casa própria. Então, momento de sucesso para vocês. Espero que hoje e sempre, viu? Aproveite bem esse momento aí na terceira semana também do mês de outubro. Já aqui, ó. Uma carta que pede atenção aí na quarta semana finalizando o amor para vocês aí, arianos. Essa área de novo vai para, principalmente para você casal, ariano. Cuidado com pessoas próximas nessa quarta semana de outubro. Pessoas próximas, tentando roubar, afetar a energia de vocês dois, ok? Mas, ó. Deixa o amor vencer, ok? Que vocês estão com muito amor. Então, vocês vão superar isso com tranquilidade, ok? Vamos lá. Trabalho. Energia positiva. Terceira semana. Quarta semana. Saiu aqui a carta da chave e a carta do caixão. Terceira semana aí, ariano no trabalho. A carta aqui da chave, ela fala que você está no controle. Então, você está com espírito de liderança, principalmente aí no seu trabalho. Então, é um momento que você está realmente produzindo muito, podendo aí mudar até de função na sua empresa. Uma mudança de função e, com certeza disso, aumentos de ganho também na sua vida, viu? Nessa terceira semana de outubro. Para os desempregados também aí, né? É um momento de vocês terem sucesso aí com seleção, né? Em provas seletivas aí para você ingressar no mercado de trabalho. Então, é um momento de oportunidades também para você aí, né? Através do conhecimento que você adquiriu. Então, você está muito mais assim, maduro. Muito mais aí, né? Ciente. E, com certeza, com mais conhecimento para você passar por sucesso em provas de trabalho nessa terceira semana, ok? Quarta semana aqui, ó. Falando ainda para os desempregados aí, arianos, né? A carta do caixão. Ela fala sobre renovação do ciclo. Uma carta poderosa, né? Ela fala de renascimento. Então, é um momento aí para você ingressar, com certeza. Tanto nessa terceira, quarta semana aí de outubro. Uma oportunidade para você ir de trabalho. E em uma área que vocês gostam muito de atuar. E com isso também está no dinheiro. Isso é para vocês aí. É dinheiro, entrando ganhos, né? Na vida de vocês. Saúde. Saúde. Vamos ter energia positiva. Terceira semana. Quarta semana. A carta do urso e a carta da foice, né? A carta do urso, mas a terceira semana de outubro, arianos, né? Ela diz, é uma carta que é de cautela. Então, cuidado com os excessos. E a gente está falando em excessos, né? Fazendo excesso do nosso corpo, da nossa vida, em relação ao sedentarismo, o excesso aí de alimentação, como também o excesso de bebidas alcoólatras aí, né? Então, o momento que pede cautela para você, né? Então, é o momento de você se conhecer mais e você deixar de lado as coisas que são nocivas para a sua vida, viu? Tanto que aqui, ó, a carta da foice na quarta semana, finalizando o tubo para vocês, ela fala assim, você colhe o que você planta. Então, é bom você se alertar para isso, você votar ativo aí, você está buscando alternativa para exercício, dietas, né? Meditação. Aí sim, com certeza, você vai colher sempre saúde, né? Então, aproveite o momento aí desses alertas para você mudar a sua rotina. E com certeza, né? Colher o que você planta. Então, no caso aí, você mantém uma qualidade de saúde, é bom nas dietas, que você vai manter sempre uma qualidade boa de saúde, hoje e sempre, né? Com exercício também, ok? Gostou do nosso vídeo? Deixe seu joinha, por favor. Muito obrigado. É novo no canal? Se inscreva e ative o sininho, porque assim, Arião, toda vez que ver assuntos relacionados ao seu signo, o YouTube vai notificar você sempre, ok? Muito obrigado. Obrigado aí.